Lançou, tocou para o Vitor, chufu, batom de canhota GOOOOOOOL Toca pro moleque, no pé dele é meio gol Toca pro moleque, no pé dele é meio gol Se for de canhota, joga luva goleiro Se for de canhota, joga luva goleiro Começa a partida, a torcida logo inflama Se não vê ele em campo, com um treinador reclama Jogo pegando fogo, o adversário vem com tudo A galera enroquece, chama logo o Vitor Juco O placar adverso só tem uma solução O centro avante cai, deu a falta de juizão Moleque pede a bola, três passinhos para trás Correu, chutou, essa o goleiro não pega mais Toca pro moleque, no pé dele é meio gol Toca pro moleque, no pé dele é meio gol Se for de canhota, joga luva goleiro Se for de canhota, joga luva goleiro F30 no beat, tá lançando mais um hit Começa a partida, a torcida logo inflama Se não vê ele em campo, com um treinador reclama Jogo pegando fogo, o adversário vem com tudo A galera enroquece, chama logo o Vitor Juco O placar adverso só tem uma solução O centro avante cai, deu a falta de juizão Moleque pede a bola, três passinhos para trás Correu, chutou, essa o goleiro não pega mais Toca pro moleque, no pé dele é meio gol Toca pro moleque, no pé dele é meio gol Se for de canhota, joga luva goleiro Se for de canhota, joga luva goleiro Toca pro moleque, no pé dele é meio gol Toca pro moleque, no pé dele é meio gol Se for de canhota, joga luva goleiro Se for de canhota, joga luva goleiro F30 no beat, tá lançando mais um hit A CIDADE NO BRASIL